Olá, eu sou Aquiles Faneco, guitarrista, produtor musical e hoje eu vou falar sobre o pedal da Boss Multi-Overtone, um pedal super interessante, com muitas funções e pode trazer nuances incríveis para o seu som. Ele tem aqui o mix, a quantidade de efeito que você pode colocar, um tone que é muito interessante quando você muda de guitarra, de humbucker para single coil, você pode compensar aqui no tone. E depois você tem também a parte do detune, que é o quanto você mexe na onda. Então, no vídeo a seguir você vai ver a funcionalidade desse pedal. A primeira regulagem que eu vou mostrar para vocês do Multi-Overtone é emulando uma guitarra de 12 cordas. Eu estou usando aquela oitava acima, né? Então eu tenho esse som aqui. É, o clássico. Eu consigo ter essa sombrinha que fica, né? Você colocando pouco volume, você chega nesse som de um instrumento com mais cordas. Bom, nessa segunda regulagem, eu vou mostrar duas possibilidades de utilização. A primeira delas é mais na linha do Harmonizer. Estou trabalhando com esses harmônicos e essa oitava acima, né? Então, eu vou mostrar uma coisa. E nessa mesma regulagem eu consigo também um timbre de órgão Hammond, que é essa sonoridade. E nessa terceira regulagem eu vou ter também uma oitava abaixo. Então eu consigo juntar essas duas oitavas, uma abaixo e uma acima, né? Então é muito legal para essas coisas de fraseado. E também posso retomar essa questão do Hammond, só que agora com a nota grave junto, reforçando o baixo, né? Música 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 Música